Estamos de volta e agora presta atenção nesse recado da Unip. Subir na vida não é fácil, mas quando você escolhe o caminho certo é possível superar todos os obstáculos. E na Unip você pode. Na Unip você faz a sua graduação num grupo educacional presente em diversas cidades do Brasil. Estuda com professores qualificados numa estrutura completa e pagando mensalidades a partir de R$ 139. Isso mesmo que você ouviu, mensalidades a partir de R$ 139. É a melhor relação custo-benefício do mercado. As inscrições para o vestibular da Unip são gratuitas e podem ser feitas através do site www.aquivocepode.com.br. E se quiser saber mais informações, ligue agora mesmo para 0800 725 0045 e tire todas as suas dúvidas. Sabe o melhor de tudo? Na Unip você sabe exatamente quanto vai pagar por todo o seu curso. E termina a sua graduação sem dívidas e preocupações. Pronto para enfrentar todos os desafios do mercado de trabalho. O que você está esperando ainda? Não perca essa oportunidade de mudar de vida. Inscreva-se agora mesmo. Venha para a Unip. Aqui você pode. Amaral, é contigo. Obrigado, Marcia Lasma. São 11 horas e 33 minutos. Ainda nesta edição do programa da comunidade, você vai acompanhar os detalhes. No caso da idosa de 78 anos, executada dentro da própria casa, bandidos armados entraram na casa, renderam ela e um filho. E logo depois de levarem objetos, antes de sair, a executaram a tiros, a sangue frio, a queima roupa. Essa idosa veio de Autazes para um tratamento médico aqui na capital amazonense. Um caso que traz para a gente a frieza de bandidos que não tem nada a perder e que não tem nenhum valor a dar à vida. O programa agora vai trazer todos os detalhes ainda nesta edição. Por enquanto, nós vamos falar de comunidade. E de um problema sério que está difícil de ser resolvido, Marcia Lasma. Mais uma vez, é o caso do bueiro entupido na tela do agora. Olha, Amaral, a gente cansa aqui de dar esse tipo de notícia e cansa de não ver esse problema não ser resolvido. Pois agora a denúncia da comunidade vem dos moradores do Manoa. Eles denunciam exatamente isso que você falou. A história de um bueiro que não tem tampa, que transborda quando chove. Ou seja, uma confusão. E é essa denúncia que a gente vai trazer agora na tela do programa da comunidade. Nome bonito, mas a situação nada agradável. Olha só os bueiros aqui dessa rua, cheias de mato e também entupidas com lixo, bichos. O que incomoda literalmente os moradores daqui. Mas como se não bastasse, eles precisam pagar para poder retirar todo esse lixo, cerca de 60 reais. Mas a pior situação é desse bueiro aqui que fica na esquina, onde ônibus passam toda hora e eles precisaram colocar uma estrutura de metal para poder não causar danos maiores à população. Eles quando aparecem só fazem é quebrar e deixar do mesmo jeito. Não consertam nada. Se tiram a lama daqui, a areia, jogam para cima da nossa calçada e fica aí. A gente tem que pagar 60 reais para tirarem. Até os próprios motoristas de ônibus reclamam do bueiro da rua. A rua não dispõe de tráfego bom por causa dos buracos. Não dá para trafegar normalmente, quebra muito ônibus e termina quebrando até o resto da rua. O problema também prejudica o comércio dos seus Jeremias. Esse problema em si, só os burros, ele tem uns 3, 4 anos. Mas os buracos já faz tempo, mais de 5 anos. Esse tremor começou com esse período de chuva. Dona Lucineide mora há 28 anos no bairro. Ela sabe muito bem do sufoco que passa quando os bueiros entopem e alagam. Eu já perdi um sofá por causa disso. Porque quando choveu à noite, 5 horas da manhã, quando a gente levantou, já estava tudo alagado. Aí já não deu mais para aproveitar, tinha que tirar tudo dentro de casa. Aí a gente perdeu meu sofá e toda vez que alaga, aí entope tudo. O clima por aqui é de tensão. Pois enquanto a chuva não chega, eles vivem mais tranquilos. O problema é que falta pouco para o tempo fechar. Falta pouco mesmo. Falta pouco para começar a chover e tirar o sossego mais ainda dessas pessoas. Porque por enquanto, eles estão vivendo uma expectativa de perturbação. Essa que é a realidade. Porque como a Lucineide vem trazendo para a gente, servidora pública, já perdeu um sofá. E o pior é que chove, essa água toda, perturba a vida dos moradores lá do Manoa, de noite. Imagina o que é a correria à noite. Tem que ficar tirando as coisas dentro de casa, fazendo em calço, levantando os móveis. É uma agonia. Tudo isso por causa de obra que não tem manutenção ou obra inacabada. Faz o serviço, faz a calçada, faz o asfalto. Na hora de tapar o bueiro, na hora de botar a grade para não deixar a sujeira passar, ninguém tampa. Não tem a tampa, não tem a grade, não tem o gradil, não tem nada. E aí acaba caindo terra, acaba caindo garrafa pet, acaba caindo uma série de sujeiras que, claro, as pessoas jogam na rua. Se bem que nesse bueiro aqui não tem nem sujeira, só se estiver muito enterrado. O que tem é a areia da rua mesmo, que acaba sendo levada pela força da água da chuva e acaba entupindo o bueiro. Agora um buraco no meio da rua, a pessoa é que tem que resolver, tem que ir lá fazer o encalço para evitar que a linha de ônibus pare de passar por esse trajeto, pare de fazer esse trajeto. E é isso que a gente sempre fala aqui, Amaral, e o que mais me deixa chateada é o cidadão, o morador, aquele que paga os impostos, tem que ele colocar a mão na massa. Enquanto que ele paga todos esses tributos e impostos para poder o poder público fazer esse serviço. É isso que me deixa chateada e correndo risco, porque ele não tem o conhecimento técnico e tem os engenheiros, né, que tem todas aquelas pessoas que prestam serviço para o poder público para fazer esse trabalho. E corre o risco também de se ferir, de se machucar e até perturbar, também atrapalhar a integridade física desses moradores, Amaral. Olha, é uma situação tão complicada e triste, porque você que está aí em casa acompanhando o programa agora está vendo imagens de uma rua sequinha. É verão, meu amigo, é sol, apino, é calor. Então a função do bueiro aqui está basicamente esquecida. Deixa chover. Deixa começar a chover para ver como é que fica essa rua. Completamente alagada, é morador tendo prejuízo, perdendo sofá, geladeira, bens que ele compra com muito sacrifício, com muita dificuldade. E que ao comprar, está pagando imposto. Ao pagar a luz, está pagando imposto. Ao pagar o IPTU, é claro, está contribuindo para a melhoria da cidade em que ele vive, em que ele mora. Mas a melhoria se resume a isso aqui. Uma jaula, né? Estão prendendo, acho que, o Tasmania dentro desse buraco. Parece uma jaula, essa tampa de bueiro. Aí o que a nossa equipe de produção fez? Entrou em contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, que nos disse o seguinte. Está providenciando tampas de bueiro em um trabalho intenso para corrigir as demandas colocadas pelos moradores do Conjunto Manoa. Mas só que, meu amigo, se você botar uma tampa num bueiro que já está tampado pelo lixo, Qual vai ser a função dessa tampa? Fico me perguntando aqui. Não vai ter função nenhuma. O problema aqui vai além. O problema é bueiro entupido. É bueiro entupido que, quando chegar o período de chuva, vai causar prejuízos à população. Então, é morador, que nem esse comerciante aqui, que já está vivendo com esse problema há cinco anos. É moradora que tem que pagar, abrir mão de 60 reais para retirar o resto que se deixa lá no momento em que se inicia o trabalho de manutenção. Porque, veja bem, Marcelo Asmar, a prefeitura chega lá com o trabalho de manutenção para destampar ali, desentupir o bueiro. Só que começa a tirar o lixo de dentro do bueiro e vê que é lixo demais, aí desiste. E deixa o lixo que foi retirado na calçada da moradora. Veja que beleza. Veja que beleza, não é? Esse tipo de situação tem que mudar. Mas tem que mudar mesmo. Porque eu garanto que, se esse bueiro entupido fosse na frente da casa do secretário de infraestrutura, ele não estaria assim. Não pode-se ter dois pesos e duas medidas. Por isso, eu peço, em nome da população do Manoa, que a Secretaria Municipal de Infraestrutura viabilize um trabalho mais intenso. Não apenas de fazer tampa para bueiro, mas de desentupir esses bueiros que estão desse jeito. Volta essa imagem aí, Cristiano Loureiro. Volta aquela imagem bem detalhada que mostra lá o bueiro que parece uma jaula. Tem uma bem de pertinho ali, olha. Tem uma imagem que dá para... Aí, olha. Coloca no geral para quem está em casa acompanhar. Essa é a imagem do bueiro que mais parece uma jaula. O monstro que está aí dentro, preso nessa jaula, é o monstro da incompetência de quem não consegue resolver esses e outros problemas aqui na capital amazonense. Nós vamos em frente com o agora, mas olhando para essa imagem e acreditando que ela pode ser bem diferente caso a Seminf resolva o problema. É só avisar que a gente vai lá também mostrar a solução. É isso que a gente quer, mostrar a solução do problema. Porque no momento em que vocês resolvem, destampam esse bueiro, vocês estão beneficiando toda essa rua. Não é só um morador, não é só uma pessoa. É toda a rua que sofre quando o período de chuvas começa. São 11 horas e 41 minutos. Vamos falar de Enem, diretor? Pode ser? Vamos chamar o nosso repórter comunidade, o Fred Rocha. Está pronto ele? O Fred está tão animado. Eu acho que o Fred não se deu bem no Enem, Fred. Quando você começa a falar sobre o assunto, aí você fica assim meio tristão. Mas não fique não, Fred. Hoje você já é jornalista, rapaz. Isso já passou. Quem tem que estar preocupado é quem está aí atrás de você nesse momento estudando, Fred. É contigo. Pois é, Amaral Gusto. Olha, o Exame Nacional do Ensino Médio é bastante concorrido, a gente sabe disso. No Brasil, já são mais de 7 milhões e meio de inscritos. Mais precisamente, 7 milhões e 700 mil pessoas inscritas. Aqui no Amazonas, são mais de 150 mil alunos já inscritos aí que vão tentar, nestas provas, uma vaguinha aí na universidade. E o nosso objetivo é saber quais são as principais adversidades que esses alunos, principalmente, hoje nós estamos falando dos alunos da rede pública de ensino, que eles passam diariamente. Mas antes, nós vamos conversar com os professores que são os responsáveis em prepará-los para estas provas. Primeiramente, conversar com a professora Márcia Gomes, que é professora de Biologia. E a gente ressalta o seguinte, tem muita gente que sonha em fazer medicina. Neste assunto, Biologia é preponderante, não é isso, professora? Com certeza. Inclusive, apesar de ser uma, é, na verdade, uma das mais concorridas, né? Então, às vezes, os meninos, eles procuram evitar um pouquinho. Mas a Biologia, ela vai estar de fundamental importância no assunto, no caso, da medicina. Mas aí a gente tem os outros áreas da Biológica, tem a Enfermagem, tem a própria Educação Física, tem a própria área de Biologia mesmo, mas a Biologia é de fundamental importância. Inclusive, eu já estava falando com eles a respeito do ciclo do carbono, que é algo que consta, geralmente, nas provas do Enem, é algo que vem, né, a situação da Ecologia. Então, o que eles estão vivendo fica mais fácil de assimilar. Então, a medicina aqui é a mais concorrida, a Biologia realmente é de fundamental importância. Quais são os principais desafios que o professor encontra na sala de aula, na rede pública de ensino, para passar para esses alunos o conteúdo de uma forma adequada, prepará-los, de fato, para estas provas? Acredito que o principal desafio que nós temos é de fazer com que eles se preparem, eles queiram isso, né? Porque acho que o maior desafio que a gente tem é de encontrar aquele intuito, daquela vontade que eles têm de acreditar neles mesmos. Então, eu posso fazer. Então, a gente vê isso. Ah, não, não vou fazer medicina porque é muito concorrido. Então, falta essa credibilidade. Eu posso, eu vou fazer por onde, então eu vou atrás dos meus sonhos. Cada um deles, todos eles são capazes de conseguir fazer isso. Nós temos aqui alunos que conseguiram passar para a medicina. Então, por que não tentar sonhar mais alto e correr atrás desse sonho? Agora, além de medicina também, existem diversos outros cursos, nós sabemos disso. Mas tem muita gente que ainda acaba fugindo da tal da matemática, né? Tem um certo receio com números e tudo. Vou conversar com a professora Fernanda Cabral, que é professora de Física. Ainda existe muito isso, professora? Os alunos fogem um pouco aí dos números e tentam outras áreas. Você, como professora, como enxerga isso? Ainda existe um preconceito epistemológico, né, em relação a isso. Mas nós aqui, enquanto corpo docente do EAS, estamos aqui para provar que isso não é verdade. Que física, matemática, química, não é um bicho de sete cabeças. Depende do grau de contextualização que o professor transmite na sala de aula. E essa volta, né, essa resposta que os alunos dão. Porque atualmente a gente tem no Enem a parte de contextualização da física, da química e da biologia também, né? Inclusive, são coisas que estão no nosso dia a dia. Então, eles têm sempre que estar enterados, lendo jornais, revistas. E a gente tenta colocar isso nas nossas avaliações formais. Agora, professora, uma boa forma de se preparar é também olhar para as outras provas dos anos anteriores, ver ali as questões que caíram. Vocês também trabalham muito em cima disso, né? No que já foi dado e que, posteriormente, pode ser que caia novamente. Com certeza. Inclusive, nós da área de exatas, nós resolvemos questões em salas de aula. Algumas são colocadas nas provas, que é para eles terem essa... E fazerem um grau de comparação, ano a ano, mais ou menos, qual o tipo de questão que cai e quais são os assuntos que mais caem no Enem. Ok. Agora, nós vamos tentar conversar com alguns dos alunos, porque eles estão bem estudiosos, né? Na verdade, estão aqui cabisbaixos porque estão com vergonha de conceder entrevista, mas vão ter que responder, porque eu vou perguntar aqui. Você, qual é o seu nome? Lucas. Lucas, o que é que você pretende cursar? Eu pretendo cursar Engenharia da Computação. De que forma você tem se preparado para isso? Bom, além do estudo na escola, das oficinas que a gente tem, em casa a gente procura dar uma lida, dar uma revisada nos assuntos da escola e ler também sobre o curso, o que é que cai, e a gente está sempre procurando essas questões. Quais as dificuldades você tem sentido aí durante esse trajeto, durante esse período que você tem estudado? Bom, acho que o principal é o cansaço que a gente sente, né? No decorrer do ano, é bem puxado, então a gente, é mais o cansaço mesmo de... O resto, acho que não afeta tanto. Exatamente, Lucas. O cansaço é uma coisa que você bem colocou. Tem muitos alunos que estudam tanto que no dia da prova até ficam esgotados, fisicamente e mentalmente, para fazer a prova. Deixa agora entrevistar uma menina, vou pegar a que está com mais vergonha. Ela. Qual o seu nome? Érica. Érica. O que você pretende cursar? Psicologia. Psicologia é uma questão forense, né? Eu tenho lido bastante e é uma área da qual eu mais me aproximo. E eu estou estudando bastante, aos três anos de ensino médio. Já fiz o Enem, já testei o Enem, tirei uma boa nota no Enem e espero passar esse ano. E agora, o que você tem feito para tentar tirar uma nota maior ainda do que da última vez? Eu revi as minhas menores notas no Enem passado e eu tenho estudado em cima dessas matérias, por exemplo, matemática, física e química. São as matérias que eu mais tenho dificuldade. Ok. Então está aí a preparação dos alunos. Agora é o seguinte, também conta muito no dia da prova, como eu falei no bloco anterior, o lado psicológico desses alunos. Por isso, porque não é só a questão do cansaço físico e mental, que eles são verdadeiros, de fato. Mas no dia da prova é preciso também aí ter um certo controle emocional. Por isso, daqui a pouco, nós vamos retornar mais uma vez aqui do IA para conversar com uma psicóloga. E aí ela vai dar as dicas para você, no dia das provas, ficar bem tranquilo e conseguir passar para o papel todo aquele conteúdo que você estudou durante muito tempo. Portanto, você que vai aí prestar este exame, não saia daí, porque daqui a pouco nós vamos retornar e vamos dar dicas muito importantes aí para você saber a forma como deve se comportar neste dia e conseguir o tão sonhado, né? O tão sonhado objetivo, a tão sonhada vaga aí por meio do Enem. Daqui a pouco nós voltamos. Amaral Augusto, eu volto com você. Obrigado, Fred. Esse equilíbrio emocional é muito importante. O Fred vai trazer daqui a pouco essas dicas que são fundamentais. São 11 horas e 49 minutos. Quando a gente fala de Enem, né? Quando a gente fala de concurso, dessas questões assim. Principalmente a matemática, você viu ali, Carlinhos. A matemática é uma dificuldade para o pessoal, né, rapaz? É verdade. Você está preparado, está afiado na matemática? Estou, estou. 3 vezes 5? 3 vezes 5, 15. 5 vezes 5? 25. Rapaz, mas tu está bom mesmo, né? 9 vezes 9? 9, 81. Equa, cadê? O homem está afinado, meu amigo. Não é brincadeira, não. Botaram alguma coisa aqui no teu ouvido, professor? Não. Não? Porque eu estou... Antes de... Agora, essa você não vai acertar. 7 vezes 4? 7 vezes 4, 28. Rapaz, cabra bom de matemática, meu irmão. Deixa eu ver. Eu vou dar um aqui. Deixa eu ver a tabuada. Ah, é? É. Raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de 25. 5, 5. Ele é... Bicho bom de matemática, esse Carlinhos. Aproveita e chama a Márcia Lasmar logo com uma dica para a gente. Chama aí. Tu merece chamar a Márcia agora. Chama. Márcia Lasmar com uma dica para você. Amará, olha só. Chega de sacrifícios para acabar com a gordura localizada. Nesse verão, entra em forma com o Imecap Redutor de Medidas. Vamos ver o depoimento da ex-BBB, Ana Madeira. Oi, gente. Vocês sabem que eu emagreci mais de 20 quilos. E como toda mulher sempre tem aquela gordurinha localizada que não sai por nada desse mundo. Eu uso o Imecap Redutor de Medidas. Eu passo o creme nas pernas, no bumbum e na barriga. E também tomo as cápsulas. Então aqui fica o meu segredinho, o Imecap Redutor de Medidas. Beijos. Tchau. Imecap Redutor de Medidas é um tratamento completo para a redução da gordura abdominal e dos quadris. Imecap Redutor de Medidas é indicado para homens e mulheres e combina creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele, eliminando a gordura localizada. Já as cápsulas agem de dentro para fora, acelerando o metabolismo e destruindo as gorduras mais profundas. A gordura localizada tem solução com o Imecap Redutor de Medidas. Imecap Redutor de Medidas está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas drogarias Angélica e Farmabem. E você já sabe, hein? Não troque de produto, troque de farmácia. Obrigado, Marcinha. 11 horas e 51 minutos. Vou aproveitar a matemática do Carlinhos para, já já, depois do intervalo, trazer as informações sobre dois presos. Eles são suspeitos de ter participado de um furto de 24 armas de fogo do Fórum de Presidente Figueiredo. Mas, pelo menos, 16 armas foram recuperadas. Ainda tem oito aí para serem recuperadas pela polícia. Dois acabaram presos. Tem mais gente sendo procurada. Você observa o trabalho realizado pela polícia depois desse furto de armamento do Fórum de Presidente Figueiredo. E, já já, depois do intervalo, o programa agora traz esse e outros destaques de polícia para você. São 11 horas e 52 minutos. Fique ligado com a gente, com as imagens de Presidente Figueiredo. A gente vai para o intervalo e volta. Já já. A gente vai para o intervalo e volta. Então, vamos lá. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Obrigado.